A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lindsay, é Nelson. Não localizou a fonte da radiação ainda? É inacreditável. É difícil crer que algo assim possa causar um blackout de mil quilômetros na navegação. Capitão, o casco está ficando bem quente com a radiação. Parada total. Flutuação neutra. Sim, senhor. O que você acha que é, Lindsay? Pedra. Parecem dois segmentos. Igual a um cérebro humano. Mas parece que flutua. Ou está ligado à rocha? Não sei. Vou atingi-la com um raio laser para ver qual é a resposta no nível de radiação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estralando Richard Bezahar e Dave de Hudson, versão brasileira A.I.C. Sampago O monstro do inferno, ator convidado Arthur Hill Controle de danos, controle de danos, informe Chief, verifique os estragos É em seguida, vamos lá, rápido Sim, senhor Enquanto ao Lindsay, não consigo uma imagem Porém, é bom mandar alguém ajudá-lo Está bem, eu vou, Kowalski, venha Cachoeira Fique 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 Muito bem, Lincey. Vamos voltar. O reator está andando errado. Shark foi examiná-lo. Teremos força em alguns minutos. Ótimo, ótimo. A formação rochosa lá fora está ativa. Ativa demais para o meu gosto. Isso que nos atingiu carrega um bocado de força. Porém, não matou o Lincey. Não matou o Lincey. Ainda está vivo? Está entrando a bordo agora. Sala de mísseis ao almirante. O capitão Crane está chegando na sala de tanques. Eu já vou lá. Levem para a enfermaria. Não, agora não. Temos que trazer a rocha a bordo. Aquilo é uma forma de vida, Almirante. Está viva. É algo que nenhum homem jamais viu antes. Também é algo que quase matou você, quase destruiu o civil e todos a bordo. Por que eu atingi com um raio laser? Eu não sabia que era vivo. Mas agora que sabemos, devemos trazê-lo a bordo para estudos. Eu pensarei nisso. Agora vá à enfermaria e mande o médico examiná-lo. Você não vai trazer aquela rocha para bordo, vai? Se estamos aqui investigando um blackout em comunicações para a marinha e se a rocha é a causa, temos que saber por quê e como. Nós já vimos o quanto ela é perigosa. Por que é que nós não a destruímos? Porque se acontecer de ela ser uma forma de vida, pode ser um fenomenal descobrimento. Mas como é que nós iremos... E se é uma forma de vida, podemos controlá-la com drogas e inventaremos uma proteção contra a radiação. Enquanto isso, vamos checar nossos instrumentos e ver o que nossa amiga faz lá fora. Aprenda-nos. 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 Quem é? Quem é? Quem fala? Lá na água eu entrei na sua mente. Aquela rocha no mar? Sim. Por suas palavras, pela sua mente, eu aprendi e falo com você apenas. Apenas. Os outros não o ouvem? Não. Só você. Sua mente é minha. Você fará o que eu mandar. Sim, eu farei o que eu mandar. Eu sou pura inteligência, não tenho corpo. Providencie que eu seja levado a bordo. Então, esta criatura de ferro e aço, este submarino se tornará meu corpo e poderei me mover como os homens. Providenciarei para que venha a bordo do civil. Agora. E se recusarem? Você vai me trazer para a bordo. Eu o ordeno. Isso tem que estar vivo, Lee. A semelhança com os padrões de ondas cerebrais é muito grande. E não há outra forma de gravar um padrão de radiação elétrica como este aqui. Pode ser uma linha de evolução separada daqui, ou... Talvez algo de um outro mundo, lá do espaço. Bem, seja o que for, é mortal. Talvez haja mais disto por lá. Devemos saber algo a respeito. Almirante. Almirante. Lince. Devia estar na enfermaria. O doutor acaba de me dar alta. Dê-me três homens e o equipamento necessário e colocarei esta criatura a bordo em duas horas. Não sei estarem protegidos contra a radiação. Inventaremos uma proteção. Força magnética serviria. O senhor deve ter unidades de sobra. Os fosos magnéticos que testamos no caminho. Pode dar certo. Lee. Arranjarei a turma. O nível de radiação está caindo. Não há nenhum perigo. Fique atrás do protetor, o Lincey. Muito bem, Glabowski. Dragá-la frente. Obrigado. 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 É por causa do campo eletromagnético. Veja o que acontece quando desligo o campo. A radiação aumenta bastante. Precisamos de algo para controlar essa força. Vamos ver esses medidores. 30 graus. 1500 ohms. 30 graus de oscilação. 8527 volts. Fator de salinidade. 24. Ponto máximo de wattagem. 240. Temperatura chegando ao nível de 31 graus. Lince, ligue o campo magnético. Lince, ligue o campo magnético. Lince, ligue o campo magnético. É, foi forte. Vamos manter esse canto de força num nível mais alto. Claro, almirante, desculpe. Veja isso. A última parte gravada do encefalógrafo mostra atividade súbita. É quase como se... atacasse de propósito. Claro que possui um grande conteúdo energético, mas não deve ser forte para ser perigoso. Não estou tão certo. Temos que pôr tudo que sabemos dessa criatura no computador. Não o chame assim, Almirante. Por que não? Porque é um ser inteligente e devia saber isso. Você está bem, Lindsay. O que quer dizer? Você passou apertado lá fora. Acho que é melhor voltar à enfermaria e pedir ao médico que lhe faça. Não há nada errado comigo, Nelson. Por que não se contenta em dirigir este barco e me deixa com os testes? No momento, acho que você não é capaz de fazer isso. Esquece que eu estou a bordo devido a um blackout radiativo nas comunicações dessa área. A marinha me pôs aqui porque sou técnico em energia eletrônica. Não há ninguém mais capaz do que eu. Desculpe, Almirante. Quero aceitar minhas desculpas. A emoção deste descobrimento. O choque que tive. Por um momento, esqueci quem era. Compreensível. Porém, é mais uma razão para você ir ver isso com o médico. Tem razão. Eu irei. Tão logo verifique os controles condicionais que estabelecemos aqui. Pode deixar, Almirante. Eu estou bem agora. Por que não processe os dados? Irei vê-lo quando sair do médico. Está bem, Lindsay. Você quase cometeu um engano muito sério. Tem que proceder melhor no futuro. Tem que ser mais eficiente, menos emocional. Eu tentarei. Afinal, fui eu que o trouxe a bordo. Sim, mas preciso controlar a tribulação. Cada homem a bordo tem que ser meu escravo, como você já é meu escravo. Com suficiente conhecimento e energia, e com um civil como meu corpo, eu poderei fazer tudo. Desligue o campo magnético para que eu possa iniciar a tomada do civil. O civil já é seu corpo? Logo ele irá ser, mas eu desejo muito mais. O quê? Com o tempo haverá outros como eu, e então o homem viverá para servir-nos, e apenas para servir-nos. Eu aumento minha força a cada minuto. Sinta meu poder. Ouça e lembre-se. Você fará o que eu mandar e não falhará. Esta nave será o meu corpo, e cada homem a bordo será meu escravo. Algo extraordinário, Lee? Bem, o vapor vivo que vinha do fundo do mar praticamente parou. E a temperatura da água vem caindo desde que trouxemos esta coisa para bordo. Outras coisas mudaram também. Fala de Lindsay. Ele me preocupa. A despeito do que diz o médico, tenho a impressão que ele não está bem. Eu também reparei. O seu andar, a maneira de falar, ele não parece o mesmo homem, não? Perdeu totalmente a sensibilidade científica. Não estou certo de podermos confiar em seu julgamento sobre essa coisa que pegamos. Então você ainda acha que veio de um outro planeta? Pode ser. Por isso que eram os mergulhadores prontos para entrarem na água amanhã cedo. Eu providenciarei. Mas, o que quero que eles façam? Que tirem fotografias de todo o leito oceânico em volta. Façam uma análise cuidadosa da água e das rochas e procurem uma... Procurem uma espécie de veículo. Considere feito. Mas sabe, não estou certo. Você ouviu isso? Sim. O cérebro? Pode ser. Pode ser telepatia. Talvez ele tenha enviado uma sonda mental. Se ele tem esse poder... E se veio de um outro planeta... Pois é, Lee. Pode ser a mais importante... E a mais perigosa coisa na Terra. Acorde. Está na hora de eu adquirir o conhecimento que há nos bancos do computador. Você irá ligá-lo para que eu possa drenar todas as informações. Então, o civil será meu. Haverá homens de guarda. Se houver você disporá deles. Lá. E como você fará contato? Por seu intermédio, minha sonda energética... permitirá que eu faça contato com o computador. surpreendido? Por seu intermédio, minha sondaende... A primeira vez. O Anguidão... É muito menos. O que você vai fazer? na Vida. Primeira, minha sonda, minha sonda. OAND. O que houve? Deve ser um curto lá no computador. Vá ver os circuitos. Terminado. Tudo o que havia no computador eu já conheço. Se vila agora, de fato, meu corpo. Saia, rápido. Está pior que uma bateria de lanterna vagabunda, senhor. Pior. As fitas estão limpas. Cada vírgula informativa inserida nesse computador sumiu. Não há meio de fazer isso, não, como ele foi construído. Sim, eu sei, eu sei, mas é a verdade. Chefe, o que foi que houve aí nos circuitos? Algo errado aí? Chefe, venha. Ainda vive. Vamos para a enfermaria. Pois não, senhor. Ele ficará bom. Tem ideia do que causou, doutor? Acho que não há dúvidas que foi um choque elétrico. As roupas queimadas e, nas costas, a condição traumática estão indicando. Eu lhe dei um sedativo. Uma boa noite de sono e ele voltará ativa de manhã. Algo errado, almirante? Não, não é nada. Agora eu percebi que tenho dor de cabeça. Você não foi visto? Eu acho que não. Tive certa dificuldade com o comandante Morton, mas acho que ele não me viu. Procedeu bem. Conseguiu o que queria do computador? Sim, tenho as informações que precisava para controlar meu novo corpo. Esta coisa de titânio que os homens chamam de barco ou submarino. Então já acabou comigo? Não. Até que posso aumentar minha energia e potencial, preciso da assistência de um humano que também conheça este barco. Mas eu nada sei sobre ele. Mas há alguém a bordo que sabe e tenho sondado a mente de Nelson. Já sei qual o homem que quero, o Capitão Craig. O que isso tem a ver comigo? Você irá trazê-lo aqui para mim? Não. Não. Você fará o que eu desejo imediatamente ou será destruído. Agora vá. Capitão, eu ouvi dizer que um grupo pesquisador irá trabalhar de manhã. Exato. São técnicos em fotografia e química. Eu preparei uma instrumentação especial e gostaria que fosse verificá-la comigo. Com prazer. Quando terminar isso aqui? Pode ir, Lee. Terminarei o cálculo para você. Certo. Vamos lá. Lindsay, como vai indo aquela coisa? Está quieto agora, Almirante. O campo magnético a controla totalmente. Se houver mudança, avise-me em seguida. É claro. Você... Está certo que a força controla qualquer energia que tenha isso aí? Sem dúvida alguma. Verifique você mesmo. Ele será o segundo a me ouvir. Não pode ouvir-me. Apenas quando eu desejo é que sou ouvido. Parece que tudo está certinho. Aceite a minha palavra. Não é possível que seus poderes irem além do campo magnético. Está bem. Feche a porta. E tranque-a. Ótimo. Já sei qual vai ser a minha fonte de poder. Vou fazer contato com o reator nuclear. Por que o reator? Pela energia. Se usá-lo com propriedade, minha fonte de energia não terá limite. Eu não posso ajudá-lo com isso. Por que você não me liberta? Já lhe disse que ainda tem utilidade para você. Já tem todo o poder que deseja. Eu trouxe Crane aqui. Eu não posso ajudá-lo em mais nada. Basta. Ou então eu o destruo neste instante. Agora vá para longe de mim. Não estou certo de quanto a fulguração energética os humanos suportam. Vai destruir-nos. Eu sinto a energia. Está se inflamando em mim. O poder será meu. A força será minha. Valeu! Põe-o de pé. O que houve? Você é meu escravo e eu sou o seu amo. Sim. Agora está podendo ouvir-me e sou capaz de ler o pensamento mais simples que tiver... quando e como quiser. Farei o que desejo. É meu desejo partir daqui. Você providenciará para que o civil ponha-se a caminho amanhã cedo. Sim. Ainda não sei o que me aconteceu ontem, senhor. Entrei na sala de ligações e quando fui para Chaves de repente tudo ficou preto. Provavelmente um contato acidental. Felizmente não foi mais grave, Chip. O que está havendo aqui, almirante? Estamos fazendo uns reparos, mas não vai demorar agora. Faremos os reparos a caminho. A caminho? Mas nós nem acabamos as nossas pesquisas aqui. Depois do que houve já acabamos. Partiremos para Santa Bárbara imediatamente. Calma, Lee. Calma. Não houve nenhum dano sério. A turma de exploração vai sair dentro de duas horas. Um perigo claro e presente para todos do civil existe nesta área. Preparem-se para partir. Curso 280. Vamos a 30 metros. Pois não, senhor. 280 não vai levar-nos a Santa Bárbara, senhor. Vai levar-nos à Austrália. Eu sei. Marque a rota. Bom dia, almirante. Bom dia. O aumento de energia dobrou desde que trouxemos aquela coisa. Quando a atingi com um raio laser, devia estar dormente. Desde então, tornou-se... Bem, para ser mais claro, consciente, viva. Claro que a energia aumentaria. Aumente a força do campo magnético. Não acho que seja necessário. Aumente, Lindsay. Dobre a saída. E mantenha assim. Sob nenhuma circunstância deixe essa inteligência ganhar força. Aqui é o chefe Sharkey, almirante. Pode vir à sala do reator em seguida. Abaixe a força magnética de novo. Mandei abaixar. Não. Eu não obedecerei. Você pensa que pode desafiar-me? Não obedecerei mais seus comandos. É perigoso. É mal. Tudo que quer fazer é destruir. Eu vou aumentar a força. Destruir você. Você não pode mais desafiar-me. Sua força de vontade agora acabou-se. Agora não só eu irei destruir, mas você destruirá por mim. Aqui é o capitão. O que está havendo na sala do reator? Há uma perda de força e não sabemos onde vai, senhor. De quanto? Uns 15% e caindo lento. Vou descer já. E eu tive que aumentar a saída de 15% para compensar a perda da nossa energia. Sabe, essa força não pode... não pode desaparecer em pleno ar. Não, senhor. Ela... vai para algum lugar, chefe? Sim, senhor. Eu diria isso, senhor. Imagina para onde? Não, senhor. E para dizer a verdade, desde que isso aqui estourou ontem à noite, não consigo imaginar nada sobre ele. Qual o problema? Há 15% de perda da força do reator e sem pistas. Nós podemos aguentar a perda de 15%. Claro que sim, mas a perda aumenta e continuando assim, logo atingiremos o ponto onde não aguentaremos mais. Então teremos que compensar. Chefe, aumente a saída do reator e vá aumentando até o necessário. Isso é artifício, capitão, e perigoso. É uma ordem. Sim, senhor. Vou ver a sala de controle, chefe. Me avise se houver algo aqui. Pois não, senhor. Chefe... Antes de... avisar o almirante... notifique-me do que houver. Esse já está. Mas eu gostaria de saber o que aconteceu aqui depois que o capitão Morton foi abatido. É melhor fazer uma revisão. Peterson, aqui é o almirante. Como vai indo com os reparos? Até agora tudo está conferindo muito bem, senhor. É bom examinar a fonte de força, Peterson. Nós temos uma perda da sala do reator. Pois não, senhor. Fique de olho na alimentação do reator. Eu vou dar uma olhada nos condutores. Está bem, Pat. Foi bem depressa, Pat. Foi bem depressa mesmo, senhor. Foi bem depressa mesmo, senhor. Como o almirante disse. Ou ficaremos aqui toda noite. Pat, não! Todos são béis. Sorocados. ��요? Ah! Não! Chip, eu quero tentar mudança de curso. Sim, senhor. Mude 5 graus no 285. 5 graus no 285. O Leme não responde. Experimente você, Chip. Nada, ele não responde. Tente os níveis. Não há resposta no controle de níveis também. Mas ele está seguindo o fim. Certo, navegando a 30 metros. Do curso 280. É mesmo? Muito bem, Chip. Vem aqui comigo. Por que acha que os controles não respondem? Pode ser causado pela perda de força. Eu acho que é outra coisa. Eu... Acho que o civil foi tomado. Foi tomado? Pense bem, Chip. Os danos que sofremos naquela área. O seu pretenso acidente na sala de circuitos. Fitas do computador limpas. Perda de força do reator. Controles funcionando muito mal. Faz a gente pensar em muita coincidência. A mais. Lindsay e Crane. Não estão agindo normalmente. Talvez atenção porque todos... Não quando está ligado a todo o resto. Mas eles foram tomados também. Está falando daquela criatura que nós temos a porta? Exato. Lindsay disse que é pura inteligência e eu acho que é. Mas é uma inteligência mais poderosa, mais perigosa do que eu ou você podemos imaginar. E o que nós vamos fazer agora? Talvez haja um meio de dar um curto nessa força. Vou trabalhar nisso. Enquanto isso, avise a todos discretamente para afastarem-se do corredor B deste bordo e do laboratório. Kowalski, venha comigo. Temos muito o que fazer lá na oficina. Sim, senhor. O Almirante Nelson está planejado contra mim. Ele deve ser destruído. Qual de nós dois irá matá-lo? Lindsay, você o fará em seguida. O que você quer que eu faça? Lindsay é fraco. Não vorde como você. Se ele falhar, você providenciará para que o Almirante morra. Terá feito. É o que você faz com a sua casa. Tchau. 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 Leve o Sr. Lince ao seu quarto e tranque-o lá e fique de guarda na porta. Ele não deve sair de lá e pode usar a força necessária para cumprir essa ordem. Neutravize esse guarda-lince. Qual é o problema? Eu pensei ter ouvido algo. Veja, funciona de novo. O mirante na seta reparou o gerador-líder. Ótimo. Crane, Nelson está a caminho do nariz de observação. Ele tem dois aparelhos com ele. Mate Nelson e destrua os aparelhos em seguida. Parem. Largue isso, almirante. Você também, Kowalski. O que aconteceu? Aquela coisa. Já o tinha controlado completamente. Como? Depois eu explico. O que importa agora é que temos um contra-sonda que a neutraliza. Atenção, ambulantes. Aqui é o capitão. Emergência. Estamos em mergulho não controlado. Será que pode nivelá-lo? A que distância estamos do fundo? O fadômetro explodiu. Mas devemos chegar lá em três ou quatro minutos. Ou mais fundo. Soltem os tanques de lastro. Casa de máquinas, coloque a porta. Força de emergência em neutro. Depois voltem em tudo. Emergência. Pode conseguir alguma força aí, chefe? Que nada, almirante. Não há força bastante para acender uma lanterna. Mas temos que arranjar. Vamos. Não estou entendendo. Deixou-me intrigado, senhor. Como conseguiremos força disso quando essa coisa o drena todo? Recuando os fusíveis. Levando o reator ao máximo. Mas isso é como usar gasolina para apagar um fogo? Espero que a energia extra o destrua antes de explodirmos numa reação nuclear. Se der certo, talvez possamos recolocar os fusíveis antes do juízo final. Boa coisa ou isso. É como jogar a moeda. Sua absorção de energia quase dobrou nos últimos momentos. Eu senti. Há algo errado. Mas você controla tudo. O que está errado? É o Nelson. Está mexendo no reator nuclear. Está me enfrentando. Vou mostrar-lhe quem é o dono do civil. Ele não pode mais ficar no meu caminho. Traguem os controles! Os controles! Peguem o controle! Kowalski! Ande e peça com essa contra-sonda! Sim, senhor. Frank! Dino! Venha comigo! Não adianta! Não pode fazer nada antes que nos destruam! Não! Nada pode derrotar! Nenhum humano poderá impedir-nos de cumprir o nosso glorioso destino. Ainda tenho meios superiores ao meu comando. Quando eu der sinal, abram a porta depressa! O que faremos agora, senhor? O capitão Crane se preocupará com isso. Continue com esses fusíveis. Sim, senhor. Ele está subindo devagar, senhor. Continue puxando os fusíveis. Continue fazendo contagem de radiação. avise-me logo que chegaram ao ponto crítico. A porta agora está encrencada. Avisarei o capitão. Vamos! Força aí dessa válvula! Este é o último, senhor. Puxa, do jeito que o reator vai, explodirá antes de matarmos essa coisa. Não temos escolha, chefe. Agora temos que destruir... Cuidado! Chefe! A contra-sonda! Aqui é Nelson. Eu falo com você. Aí no laboratório. Se me ouve, preste atenção. Estou ouvindo, Nelson. Sua força vai sumir. Sua tentativa de nos tomar foi uma farsa. Não é verdade. Você não tem mais que viver do que qualquer dos outros. E nem você. Sua habilidade de controlar a energia está caindo a cada hora. Por que você resiste? Por que é que luta quando vai morrer? Funcionou, chefe. A sobrecarga está afetando. A situação não é boa. Se entrarmos no laboratório protegidos pela tela, talvez possamos pará-lo a tempo. Kowalski já tentou isso. A porta está encrencada. Então cortamos a porta. Você fica aqui, Lee. Vamos. Temos muita coisa a fazer. Sim, senhor. Precisa parar esse fluir de energia. Não posso parar o reator agora. Eles tiraram os fusíveis. Em questão de minutos. Ficará crítico e haverá explosão atômica. Não restará nada de você, de nós ou do civil. E nada posso fazer. Eu não serei derrotado. Nós fomos criados para mandar. Nenhuma criatura viva do universo jamais ficou em nosso caminho. As galáxias inclinarão suas cabeças para nós. Não deve acontecer a derrota. Todos vocês morrerão em agonia. Morra! Fique atrás de mim. Só espero que isso nos proteja o bastante para chegar ao botão de injeção. Temos que expulsar essa coisa da nave. Sim, senhor. Tenha cuidado. Procure acertá-lo com isso. Tentarei chegar ao botão de injeção. Já foi, chefe. Senhor, pensei no que haverá se não pudermos andar. Nós temos que sair daqui. Há bastante energia armazenada na coisa para fazer isso em pedaços. Crane, recoloque os fusíveis. Sejeitamos a criatura, temos que ir embora rápido. Você ouviu. Mãos à obra. Máquinas, preparem-se para zarparmos. Sim, senhor. Ficam aguardando o sinal. O que acha, capitão? Ainda estamos no ponto crítico. A reação pode começar dentro de um instante. Podemos partir, Chip? Ainda não, senhor. O reator continua fraco. Lee, o que há? Não está caindo, almirante. Continua no crítico. Não nos serve. Temos que sair daqui antes que aquela coisa vá pelos ares. Pode continuar assim por horas ou explodir a qualquer segundo. Olhe. Leve o reator à emergência total. Mantenha cinco segundos. Depois retorne. Pode ser suicídio, capitão. Um, dois, três, quatro, cinco. Está descendo. Força total à frente. Levante os níveis dez graus. Aliás, eu estou tomando, 홍undi. Vamos lá. Obrigado. Toma filma. Toma filma. Controle de danos. Informe. Há vazamentos que estão sendo controlados agora, senhor. Sonar, informe. Não há contato, senhor. Ele deve ter sido destruído. Velocidade de cruzeiro. Vamos acessando a metros. Bem, vamos para casa. Tivemos um dia cheio. Tivemos um dia. 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 Abertura